A Ponte dos Nove Arcos e o percurso de comboio nas montanhas de Sri Lanka eram um dos momentos mais aguardados da minha viagem. A vista sobre as plantações do chá, a emoção de estar num dos caminhos ferroviários mais bonitos do mundo foi mesmo espetacular. Parti da famosa Estação de Ela, infelizmente com imensos turistas, recomendo que façam esta viagem a partir de outra cidade. Mesmo assim, e como podem ver, a paisagem vale mesmo a pena.